Olá gente, sou o Darlan Putti. Estou viajando dos Estados Unidos para o Brasil no meu motorhome. A Dulcinea e a minha cachorrinha Piper. Vamos dar comida para o Piper? Estou na Costa Rica. O nome do camping aqui se chama Villa Villa Paula. Fica no estado de Chiriqui. Vou colocar o nome aqui. O nome da cidade eu não sei. Ficando meio isolado aí. Pessoal, muito bacana. Esse camping pertence ao Nelson e a Kathy. Eles são de Costa Rica. Estou no Panamá, gente. Já estou no Panamá. Os dois eles são originalmente de Costa Rica. Estão aqui no Panamá. Já fazem oito anos, nove anos mais ou menos. Daí ontem, cheguei ontem aqui. Depois do drama de atravessar Costa Rica para o Panamá. Estar no Panamá não foi fácil. Principalmente por causa dos documentos da Piper. Me deram um abacate que eu vou comer agora. Tem uma... Árvores de limão. Peguei uns limonzinhos. Ontem eles me deram esta fruta que se chama Mamontino. Uma espécie de uma lixia. Mas eu não sei o nome. Tem outro nome no Brasil. Hoje vou dar uma exploradinha por aí. Tem piscina, tem rio, tem frutas. Lugar muito bacana. Acompanhe com a gente. Aí na frente você vê os pés de laranja e limão. Ali está a entrada do camping. Tem dois motorhomes aqui. Esse primeiro são de americanos e o de trás grande lá. São de poloneses. E a Dulcinea está aqui. Coloquei na sombra. Está calorzinho, mas a noite fica fresquinho. A Piper está ali no deck. Né, Piper? Oi. Está calorzinho, gente. Durante o dia chega a 31. Coloquei o painel aqui para captar energia. Porque a Dulcinea está na sombra. Daí não preciso mudar ela para o sol. E ali tem uma piscina que a gente vai visitar depois. Vou dar uma explorada aí no terreno. E no rio, para mostrar o rio. Fica a gente. Aqui fica a área da piscina. Uma área de... Na sombra. Piscininha. Cheguei... O barulho dos animais. Cheguei ontem e já pulei na piscina para refrescar. Porque armar acampamento no calor não é fácil. Tem várias áreas cobertas aqui. Tem um bar. Ali na frente, banheiros. Calézinho lá. Do lado direito tem outra área. Coberta. Dá para escutar o rio. O rio passa aqui do lado. Canelo não. Esse é o canelo. É um bebezinho ainda. E esse é o... Chopper. Chopper. Fica atentando a Piper. Né Piper? Me deixa em paz. Cachorro me deixa em paz. Só que bacana o rio. Olha o tipo. Você refrescando. Ele entra na água várias vezes por dia. E a Piper está curtindo. Está curtindo, Piper? Está fresquinho? Sim. Muito legal. Você vai tentar, Piper. E a Piper está curtindo, Piper está curtindo. Olha que maravilha gente, quando cheguei ontem, depois que eu armei o acampamento da Dulcinea, eu pulei na piscina, daí estava o casal de poloneses e a filhinha deles na piscina, a primeira coisa que eu comentei com eles, olha, está no Brasil o pirogue, é muito popular, e eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, tudo bem de todo o processo, que é demorado, e ela falou, é, isso é demorado, eu também faço, ela falou, e eu descobri que ela tinha feito ontem, ela estava fazendo ontem, então eles deram bastante para o casal da casa aqui, o Nelson e a Cate, e a Cate veio me dar alguns, porque eu falei que é uma das minhas comidas preferidas, pirogue feito por poloneses. Muito bom, uma delícia gente, legal né? Canelo, dá comidinha para o Totó? Vamos dar comidinha para o Totó? Esse é o canelo. Hoje tem janta especial gente, o chefe Nelson está preparando um camarão com arroz. Olá! Chefe Nelson! Isso! O que está preparando para nós? Estamos fazendo um arroz com camarões. Arroz com camarões. Ele é um chefe mesmo, trabalhou em muitos restaurantes, coreanos, asiáticos, tailandeses. Peruano, ai, de todo um pouquinho. E sua esposa, Cathy? Como é seu nome? Catia. 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 Catia ou Cat? Catia. Catia. Hummm. 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 E também temos amigos da Polônia. Olá! O que é seu nome? Magic. Magic? Sim. Catia. Catia? Sim. Outra Catia. Sim. Ontem eles fizeram um pirogue, eu comentei porque eles são da Polônia. E aconteceu dela fazer um pirogue, ontem eu experimentei hoje, uma delícia. E olha o prato. Olá, gente! Vai sair um carreteiro de granito feito bovino brisket. Ontem eu comi pirogue do casal de poloneses que estão no camping aqui. E na janta o chefe Nelson, que é o cara que cuida aqui do camping, Camping Vila Paula. Ele é chefe de cozinha mesmo. Ele preparou um arroz com camarão. Então estou retribuindo fazer um carreteiro de peito bovino. Brisket. Granito. Eu tinha assado no forno por mais ou menos cinco horas. Quando cheguei aqui dois dias atrás. Ideal para fazer o carreteiro. Depois funciona o arroz. Vou colocar milho também. Esse milho do Brasil, da América Central, do México. Eu acho ele muito melhor que o milho dos Estados Unidos, que é super doce. É só colocar o arroz e a água. Fica pronta. Gente, eu acho que a Piper está com dor na perninha. Porque de repente ela saiu correndo. Nunca aconteceu isso. Fui buscar ela. Ela estava indo para o meio do mato, no final do terreno aqui. E agora eu trouxe ela para casa e ela pulou do deck novamente. Foi lá para a área comum do camping. Se esconder embaixo de uma cadeira. E ela está super incomodada. Ela não para nos lugares. Ela fica um pouquinho e já se movimenta. Então, possivelmente eu vou ter que ver um veterinário para dar remédio para dor. E talvez para infecção, antibiótico. O que aconteceu com ela? Ela está gritando de colocar a perninha no chão agora. O que passou, Patrô? Vamos tomar um remédio? Esse aqui é um remédio para dor e para inflamação. Vamos tomar um remédio? Tem que tomar um remédio, por favor. Ainda tinha alguns remédios no tempo da operação dela. Vamos ver se ela começa a melhorar. Tem que ter. Então, gente. Deu remédio para a Piper. Se acalmar um pouquinho. E... Ela agiu como se tivesse recebido uma picada. Ela pulou, deu um gritinho e saiu correndo. Foi para o meio do mato. Para longe de mim. E daí ela ficou com a patinha não tocando no chão. Então, eu acho que isso é uma boa notícia. Eu fiquei pensando. Talvez isso seja porque o nervo está se regenerando. Porque ela não tinha sensibilidade na patinha. Na frente da patinha. Por isso que ela arrastava, né? Por isso que ela anda com a patinha dessa maneira. E daí eu fui procurar na internet. Apareceu um artigo lá. Que enquanto o nervo se recupera. Ela tem a sensação de formigamento. De desconforto. Acompanhada com uma sensação de choque elétrico. Então, eu espero que seja isso que esteja acontecendo. E aí significa que a patinha dela. Apesar da dor que ela sente. Desconforto. Está se recuperando. Gente, vamos torcer por isso. Obrigado por assistir mais este vídeo. Estamos no Panamá. Eu, a Piper. E meu motorhome, a Dulcinea. Nessa aventura Estados Unidos, Brasil. Até o próximo vídeo. Valeu!